Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Eco Rodovias Infraestrutura e Logística, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e alguns outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 39,2% de 1,912 mil para 2,662 mil, um ganho de 750.114, lucro bruto subiu 32,3%, lucro operacional subiu 23,2%, ebita subiu 27%, ebita ajustado subiu 36,7% e o lucro subiu 8,4% de 108.560 para 117.681. Margem bruta reduziu 1,9 pontos percentuais, margem operacional caiu 3,34 pp, margem ebita reduziu 3,31 pp, margem ebita ajustado recuou 0,77 pp, e a margem líquida reduziu 1,26 pontos percentuais de 5,68% para 4,42%. Números bons aqui, na base anual, apesar da queda aí nas margens, que obviamente sempre tem que ser monitorada aí, queda de margem líquida principalmente, porém números bons aí. Vamos ver, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 3,6% de 2,568 mil para 2,662 mil, um ganho de 93.405. Lucro bruto subiu 9,2%, lucro operacional caiu 15,9%, ebita caiu 8,5%, ebita ajustado subiu 6,9% e o lucro caiu 46,3% de 219 mil para 117.681, uma queda de 101.348. Margem bruta subiu 1,86 pontos percentuais, margem operacional caiu 5,97 pp, margem ebita caiu 4,54 pp, margem ebita ajustado subiu 1,28 pp, e a margem líquida caiu 4,11 pontos percentuais de 8,53% para 4,42%. Aqui temos de positivo aí, o ganho da receita, porém aqui, lucro operacional, fechou com uma variação negativa e o lucro também aqui, o lucro líquido do período. Vamos ver os 12 meses então, para ver a situação aí, de um modo geral agora, panorâmico aqui ó. 2022 para 2023, a receita subiu 45,9% de 6 bi para 8.845 mil, um ganho de 2.783 mil. Lucro bruto subiu 68,9%, lucro operacional cresceu 80,4%, ebita subiu 68,6%, ebita ajustado subiu 67,6% e o lucro subiu 131,8% de 245.695 para 569.564. Um ganho de 323,869, margem bruta subiu 5 pontos percentuais, margem operacional subiu 6 pontos percentuais, margem ebita subiu 5,45 pp, margem ebita ajustado subiu 5,65 pp, e a margem líquida subiu 2,39 pontos percentuais de 4,05% para 6,44%. Números bons aqui, 12 meses, variações aí bem positivas, números bem fortes, margem boa 6,44%, apenas um detalhe aqui em relação à variação negativa, lucro operacional aqui, e o lucro líquido aqui, 3T23 para o 4T23, porém números bons aí também positivos. Vamos ver aqui, se a ação está com valor interessante através dos indicadores, lucro por ação últimos 12 meses, 82 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 9,45 reais, o PL está aqui em 11,55, ok? Eu particularmente acho mais interessante e mais seguro, 1 PL abaixo de 10, de acordo com os padrões atuais da economia, 1 PL abaixo de 10 aí, estaria mais interessante, pode estar um pouquinho elevado aqui. PSR, 0,74, ok? Abaixo de 1 com a empresa aí, trazendo bons resultados. PVP, 2,4, valor patrimonial por ação, 3,93 reais, ou seja, estamos pagando 140% a mais aqui, estamos pagando 9,45 por uma ação que vale 3,93, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP acima de 2, eu acho um PVP um pouquinho elevado, ok? Está em 2,4 aqui, então a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, 20,8%, um retorno muito bom, acima de 15%, é um retorno interessante. Patrimônio líquido aqui, do 3T23 para o 4T23, passou de 2,755 mil para 2,737 mil. Capital social realizado, não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado, 6,580 mil, dividendo 0,9% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo aqui, ó, menos 375 mil, 676. Então, olha aí na alavancagem, olha nas despesas financeiras. Vamos ver então aqui a alavancagem falando dela. Pelo EBITDA últimos 12 meses, a alavancagem ficou em 3,7 vezes, considerando dívida líquida de 13,406 mil e um EBITDA últimos 12 meses de 3,580 mil. Pelo EBITDA ajustado, está em 3,5 vezes, considerando dívida líquida 13,406 mil, com o EBITDA ajustado últimos 12 meses, 3,863 mil. Pelo patrimônio líquido, está em 489,6%, sendo a dívida líquida 13,406 mil, com o patrimônio líquido de 2,737 mil. Então, a dívida líquida corresponde a 489% do patrimônio líquido aí. Alavancagem um pouquinho elevada aí. DRE resumida então, vamos lá. 2022 para 2023, a receita subiu 45,9%. Os custos subiram 35,2% de menos 4 bi, 134 mil, para menos 5 bi, 590 mil. Um aumento de menos 1 bi, 455 mil. O lucro bruto subiu 68,9% de 1 bi, 926 mil, para 3 bi, 254 mil. Um ganho de 1 bi, 328 mil. Despesas, vendas gerais, administrativas recuaram 1%. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de menos 73,334 para menos 164,256. Um aumento de menos 90 mil, ou 124% aí a mais. Lucro operacional subiu 80,4% de 1 bi, 542 mil, para 2 bi, 782 mil. Um aumento de 1 bi, 240 mil. Resultado financeiro líquido aumentou 45,5% de menos 1 bi, 032, para menos 1 bi, 501 mil. Um aumento de menos 469 mil, 820 mil nas despesas financeiras. Então aqui, olho na alavancagem, hein? Resultado antes dos tributos subiu 151%. Muito bom, passou de 510 mil, 290 mil, para 1 bi, 280 mil. Muito bom aqui, eu acho sempre muito importante observar o resultado. Antes dos tributos, muito mais do que o lucro, né? Muito importante isso aqui, resultado muito bom. Adicionando imposto de renda e contribuição social, uma variação de menos 415.209. Fechou aqui, 2022. Operações continuadas de 241.400 para 596.631. Um aumento de 355.2% ou 355.230. Adicionando operações descontinuadas, fechou 2022 com lucro de 234.000 para 596.631. Um aumento de 154.9% ou 362.572. Atribuído aos nossos controladores de 245.695 para 569.564. Um ganho de 131.8% ou 323.869. Números bons. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$9,45. Com base na cotação R$9,45, equivale aqui a 0%. Zero de ganho aqui. Um ano antes, elas valiam R$4,61. Com base na cotação R$9,45, um ganho de R$4,84 ou 105% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$4,24 e fecharam o ano valendo R$9,42. Um ganho de R$5,18 ou 122% a mais. Então, aqui, ela está acumulando alta de 105% de um ano para cá, ok? Observando aqui os números, a receita subiu 45,9%. O lucro bruto subiu 68,9%. Lucro operacional subiu 80,4%. O resultado antes dos tributos subiu 151%. E o lucro aqui subiu 154,9% e 131,8%. Considerando aqui o PL, ok. Porém, talvez um pouquinho elevado. E um aumento aí, um crescimento, um acúmulo aí de 105% no valor das ações. Não está caro com base no PL, ok? Porém, aí pode estar um pouquinho elevado, né? As ações subiram 100%. Então, com base nos excelentes resultados aí. Agora, a vez que tem mais espaço para continuar crescendo, né? Desde que a empresa continue entregando bons resultados, tudo certo. Só que precisa continuar entregando bons resultados, né? A receita precisa continuar crescendo e o lucro também. E os indicadores aí têm que estar também coerentes de acordo com os resultados. Vamos ver o gráfico aqui então. Lá para o comecinho de 2023, aqui dia 2 de janeiro, vamos para lá. R$4,24 e as ações foram galopando aí, né? Corrigiram aqui até o mês 4 e foram antecipando a queda da SELIC a partir do mês 3 aqui também, com base nos resultados dela. E foi engatando altas aí, né? Foi um ano aí excelente aqui também. Um ralei de final de ano. E agora está aqui nos R$9,45, né? Aqui no comecinho, ó, 2024, basicamente, onde ela está agora, né? Passeou um pouquinho aqui nas baixas, está buscando uma recuperação aí. Então, ela tem muito o que recuperar na verdade, né? A gente vê esses números aí crescendo, melhorando. Porém, ali, ó, antes da pandemia, ela estava batendo lá os R$18, R$19, né? Então, tem um longo caminho aí para recuperar de forma sustentável, obviamente, né? Eliminando aqui a montanha de antes da pandemia, em 2019 aqui, ela estava basicamente aí onde está agora, né? Vamos pôr aqui o gráfico semanal para ver um pouco mais além ali, ó. 2019, 2018, ela ficou basicamente onde ela está agora, né? Então, isso aqui, essa montanha aqui, 2019, né? Foi um movimento bem insano aí no mercado, na bolsa em geral, né? No segundo semestre de 2019. Então, a gente tem que eliminar essa montanha aqui, né? Porque saiu muito da média aí. A gente tem que observar aí números mais estáveis, mais coerentes, né? Vamos ver, então, como foi a passagem aí dos resultados, dos números do 4T22 para 1T23. A receita caiu 16,1% de 1.912.000 para 1.604.000. E o lucro subiu 3,9% de 108.560 para 112.749. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 25,3% de 1.604.000 para 2.012.749 para 120.104, margem 6%. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 27,8% e o lucro 82,4%. Receita de 2B para 2.568.000. E o lucro de 120.104 para 219.000. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. E aqui estamos vendo aí a recuperação de receita, aumento de receita. Porém, olha aqui também no lucro. Vamos ver os semestres. Agora, então, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 44,8% e o lucro 44,6%. Receita de 3.613.000 para 5.231.000. E o lucro de 232.853 para 336.711, margem aqui 6,4%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 3.584.000 para 5.231.000. E o lucro de 236.801 para 336.711, margem. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 2.476.000 para 3.613.000. E o lucro de 8.894 para 232.853. Reperação muito boa aí. Vamos ver os 12 meses aqui, então. 2.021, 2.022 e 2.023. De 2.020 para 2.021, a receita subiu 16,3% de 3.999.000 para 4.651.000. E saiu de um prejuízo aqui de 423.988 para um lucro de 372.000, margem aqui 8%. E 2.021 para 2.022, a receita subiu 30,3% de 4.651.000 para 6.000.000. E o lucro de 372.000 para 245.695, uma queda aqui no lucro de 34%. E aqui já observamos 2022 para 2023, ganho de receita, ganho aí no lucro também, margem melhorando. Então aqui é interessante observar que eu comentei 2019 ali, ela estava com números negativos aqui, ó. De 2018 para 2019, houve ganho de receita, porém, ela fechou com prejuízo aí, né. Então a gente vê aí no gráfico lá de novo, né, a montanha ali que ela fez em 2019. A gente sempre tem que olhar os números, né, para evitar pegar carona aí no que os outros estão fazendo. Ah, só porque está subindo a gente vai pegando carona. É bom a gente fazer isso quando os números estão também coerentes e colaborando, né. Só que sempre observando números aí, porque quem comprou aqui em cima, ó, vai levar um tempinho aí, né. Esperamos que chegue lá, obviamente, porém, que chegue de forma sustentável com indicadores saudáveis, né. Para não virar bolha. Porém, tem um caminho aí pela frente, hein. Estamos aqui torcendo pela recuperação, estamos vendo o progresso excelente, porém, sempre de forma sustentável, né. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.